Sabe o que é isso? Cártel do câmbio automático da SW4 Sim, vamos realizar uma revisão pós-compra e uma das coisas que a gente faz na revisão a gente tem cliente é a troca do óleo do câmbio automático e olha isso aqui tem até pedaço de ferro ali dentro olha lá olha ali eu vou passando o dedo assim, guerreiros olha o que é sujeira olha só olha lá, tá vendo o pedaço de ferro ali? olha aí olha esse outro e eu acho impressionante olha o óleo como que tá tem gente que fala que não precisa tirar o cárter fora pra trocar o óleo como que pode, né? é má vontade é burrice é preguiça o que que é? pelo amor de Deus mas fala o seguinte agora que você viu como teste de óleo aqui eu vou te falar a quilometragem o Andres Camionete após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da Guia Automecânica 4x4 do Sinobe do Mato Grosso e vamos começar agora mais um PDA 4x4 PDA o seu canal de gabinetes classe Toyota SW4 fazendo revisão pós compra esta é uma revisão parcial aquela cinza que nós fizemos há alguns dias um mês de sabadão de inscritos do nosso canal foi uma revisão total você verá a diferença entre elas se você assistiu aquele vídeo se você não assistiu esse vídeo da Rádio SW4 Cinza clica aqui neste card que você será direcionado se você não assistiu ainda assiste lá e volta aqui ou você assistiu esse depois você vai lá aí você vai comparar a diferença vai entender porque esse é parcial e aquela foi uma revisão total revisão pós compra beleza? inclusive você vai ter a avaliação pré compra dela naquele sistema que o cliente falou para o cliente que é 300 reais se o outro comprar o cabine de fazer revisão 300 reais de desconto está aqui fazendo a revisão terá 300 reais de desconto beleza, guerreiros? mas vamos lá que vocês querem saber o ano e a quilometragem? certamente que sim SW4 sombramente preta com rodas da geração tubarão certo? olha aí se você fala assim ah, vou colocar a roda da geração tubarão na minha 0515 a SW4 está com ela aro 18 aro 18 265 65 18 então está aqui para você ver se você tem essa vontade de colocar na sua camionete beleza? aqui está a camionete guerreiros é uma SW4 preta com 210 mil quilômetros rodados 2008 belíssimo ano belíssima quilometragem para comprar e já está aqui ele mesmo Mr. Hilux escarrado na orelha fazendo protocolo ai olha que beleza que qualidade que determinação sensacional essa revisão pós compra vamos trocar deixa eu olhar o S dela o S é feio então guerreiros bardal bardal no motor e no tanque correia motriz filtro de arco filtro de cabine filtro de câmbio filtro de combustível filtro de turbina triplicante pastilha material óleo do câmbio óleo do motor correia rolando correia motriz e é para verificar silicone e toalha tudo isso está vendo guerreiros e não é tudo isso guerreiros sabe por que porque essa aqui é só uma revisão parcial como eu falei para vocês naquela cinza foi uma revisão total foi bem mais itens então aqui a gente vai limpar o tanque dela trocar óleo do câmbio e trocar óleo do motor e todos os filtros beleza que ai você já tem uma primeira parte e depois eu vou fazer efeito radiador né Eugênio radiador fluido fluido descarbonização será uma segunda uma segunda parte da revisão beleza senhoras e senhores uma caminhonete de uso militar não de militar não o uso cívico militar e olha ali o motor precisando fazer um vídeo do motor mas a mentir mas isso foi passado para o cliente ele optou pela compra eu não sei exatamente o valor que foi pago aqui eu vou acompanhar o milionário tirando o filtro do câmbio automático olha lá como que esse filtro tá eu quero mostrar pra vocês o seguinte pessoal como eu comentei ali na introdução do vídeo tem gente que fala que não precisa trocar cara é cada bizarrice que a gente ouve na internet não e oficina tá e olha isso aí olha o óleo que tá saindo dentro do filtro aí você desiste filtro aí dentro e esse óleo olha a quantidade de óleo ele vai todinho para o óleo novo entendeu aí tá os problemas que o pessoal fala gente você tem que exaurir extinguir eliminar a maior quantidade possível do óleo velho de dentro do sistema para depois começar a diálise não netão mas não vai fazer a diálise deixa que o óleo novo tira pra fora não meu filho se você tira a maior quantidade de óleo de dentro do sistema a diálise vai gastar menos óleo beleza mas nesse veículo aqui guerreiros vou mostrar pra vocês daqui a pouco ali o kart olha aí olha o tanto de óleo que tá caindo vocês tão vendo depois que o kart já foi tirado já deixa o kart escorrer olha só então quando você elimina o maior quantidade fica mais fácil de fazer a diálise olha lá e olha que óleo queimado como sempre falo pra vocês vai chegar o dia que vai dar pra sentir cheiro pelo vídeo vocês vão ver que cheiro que esse óleo aí que eu sempre falo olha aí guerreiros olha esse cheiro esse fio olha olha a mão do melhorar no filtro olha só dá até pra ver umas partículas lá em cima do filtro aí vocês tão vendo olha lá ó vendo umas bolinhas então aquelas partículas ali sabe de onde que é tá aqui ó olha os ímãs olha o ímã nossa olha esse pedação aqui olha aí netão vocês vão trocar o óleo sim falei vamos no protocolo a gente troca nunca tivemos problema olha esse outro ímã guerreiros tem gente que teima que não precisa tirar o cárter ali fora é uma irresponsabilidade muito grande né um concorrente aqui a gente falou pro cliente fazendo um orçamento explicamos aqui pro cliente mostramos tudo isso pra ele e ele pegou e foi no concorrente fazer o orçamento chegou lá o cara falou não é só 6 litros não sei tirar aí ele voltou aqui falei ó atendimento 6 é melhor mas por que que só vai 6 litros lá falei faz o seguinte assiste esse vídeo mandei um dos nossos vídeos troca de ordem de câmbio automático no dia seguinte ele voltou cara pelo amor de Deus troca do jeito que vocês podem mostrar no vídeo aí pronto ele entendeu beleza e alguns trocas de ordem de câmbio só vem faz igual naquele vídeo beleza guerreiros olha só que detalhe interessante também tá vendo esse silicone aqui o famoso laranja roseado que a gente chama ele o rosa alaranjado então tá vendo esse silicone naquela SW4 cinza lembra que é assim que também o silicone também era cinza lá então guerreiros que significa o que teoricamente teoricamente ou é quase certeza foi trocado porque o silicone original é esse aqui ó certo e aí eu quero mostrar pra vocês o kart como é que ele sai esse kart olha esse aqui isso aqui isso aqui é onde entra a vareta do nível certo esse tubo aqui ó olha só como é que sai a sujeira que tem na vareta olha aqui encrustado certo deixa eu limpar deixa eu limpar minha mão aqui deixa eu colocar esse filtro aqui dentro do tambor o milionário tirou pra mim pra mim filmar pra vocês e olha aqui guerreiros olha isso eu quero mostrar por baixo aqui desse kart olha só olha como é que esse kart saiu da camionete olha a cor desse kart já tinha vazamento 210 mil quilômetros né guerreiros olha lá e eu quero que você perceba como esse kart saiu e como ele irá voltar beleza olha só e aqui tá os restos a escória né da que é eliminada do câmbio esses ímãs já falei algumas vezes a gente está aí pra reter essas limadas mesmo que é produzido no funcionamento do câmbio beleza Guilherme então desta maneira sai a peça certo e daqui a pouco vocês vão ver como é que volta esta peça para o veículo show de bola confere então aí o protocolo Águia vou resumir em uma palavra nota 10 tanque removido guerreiros e esse aqui saiu parecendo um torrãozinho de terra né torrãozinho não né torrãozão mas vamos lá guerreiros vamos dar aquela lavada nele externa pra depois abrir eu falei pro milionário ali se eu não tiver aqui guerreiros certo pra ele fazer um vídeo e qualquer coisa eu narro o vídeo depois pra vocês vou falar pra ele fazer um vídeo pra gente acompanhar a sujeira lá do módulo porque não dá pra abrir agora porque tem que lavar primeiro externamente pra depois desmontar aqui o módulo da bomba aqui do do pescador pra gente chegar lá e lavar e levar por dentro beleza se tiver muito sujo vou pedir pra ele guardar ali ou milionário se tiver muito sujo você até guarda o óleo diesel ali num potinho tá aí milionário aí guerreiros você tá agarrado na orelha fazendo a troca de óleo e filtro agora tá vendo protocolo Águia guerreiros olha lá já tirou o reservatório do filtro de ar pra lavar vai lavar tá aqui a proteção do tanque que vai ser lavada também beleza guerreiros então essa aqui como eu falei pra vocês é uma revisão pós compra parcial e o cliente vai com o tempo ele vai fazendo o restante até eu comentei naquele vídeo da cinza né se for o caso faz um pouco no meio um pouco no outro vai fazendo beleza se dá pra fazer tudo de uma vez mas tem que ser feita a revisão olha lá o capricho dele pra tirar o filtro de combustível é muita qualidade né guerreiros tem uma bandejinha rapaz o milionário é um exemplo de pegar a bandeja dessa empresa olha a direção vai trocar gente não vai essa vez não na próxima rapaz a direção tá feia tem que ver com ele ali com a coisa tava limpa essa bandeja aí não tinha óleo já ah tá tem uma sujeira ali assustei ali é tá saindo sujeira é tá saindo sujeira guerreiros ó abre o filtro pra nós ver milionário abre o filtro pra você abrir ali vou falar com o cliente guerreiros pode trocar pelo menos a direção enquanto isso aqui na sala de justiça guerreiros aqui na sala de justiça dá uma olhada que tá sujo mesmo olha lá olha a cor do filtro olha lá pingando tá saindo sujeira no óleo isso você também não pede sujeira entremeada no óleo pega o copo ali olha o copo ali ó olha lá do fundo olha lá então guerreiros primeira coisa a fazer sempre é isso troca óleo e filtro sempre primeira coisa olha só tirar o tanque vamos observar tá esse tanque vai tá sujo e o óleo guerreiros como o milionário comentou aqui ó ele tá com a impressão ele passa a impressão que é um óleo velho sabe assim meio velho tá sujo pra caramba olha lá então é isso aí vamos desmontar agora vamos ver esse tanque por dentro aí e aí e aí olha aí guerreiros tanque higienizado olha lá agora cês tão vendo olha o milionário ele vai entrar lá dentro gente o braço dele a única vez que nós temos o braço de homem elástico aqui é pra limpar o tanque só pra fazer esse serviço tem que desmontar tudo pra fazer bem feitinho principalmente se é revisão de S10 brutal olha aí aí olha só o óleo do combustível também limpinho ó lavadinho style totalmente demais tá vendo pronto e aqui o cárter do câmbio lembra como é que sai olha agora aí olha como é que volta aqui olha como é que volta vocês acompanharam no clipezinho que eu coloquei aí né como é que ele ficou o tanque enfim vocês acompanharam certo muito bem agora vamos pegar o tanque e vamos instalar o tanque aqui na camionete beleza guerreiros é isso aí muito bem senhoras e senhores olha aí o tanque está devidamente montado agora olha aqui o módulo do pescador certo da peneira vocês viram higienizado tanque lavado agora vamos colocar ele no lugar beleza vamos colocar ele aqui ó aí já está no estrupício aí o estrupício levanta o tanque até a altura de instalação certo ó pega o estrupício aqui na frente levanta o tanque ali ó serviço protocolar parafuso liga o tanque prende tudo óleo diesel novo e fica pronto show de bola é isso aí guerreiros e aqui ó a capra protetora do tanque também será lavada daqui a pouco a gente confere ela muito bem senhoras e senhores vamos começar também a troca do óleo da direção hidráulica a gente passou para o cliente a necessidade e dos fluidos principais dos fluidos principais faltou isso aí o óleo do motor e o câmbio estava sendo feito faltava isso na direção claro tem os diferenciais mas como os principais tem que tirar da direção não é mesmo olha a cor do óleo que estava aí deixa eu ligar o flash olha só aí ó a melhoridade tirou o reservatório vai levar lá para o reservatório tá vendo e aí faz a troca e aqui falando de óleo de direção guerreiros olha o óleo da direção desse triton olha a cor olha lá olha isso aqui óleo da direção guerreiros tem que fazer manutenção esses fluidos tem que trocar não importa que os body bones dizem que não precisa trocar óleo body bones é maluco claro que eu estou exagerando e sabe que essa sujeira toda teoricamente fica aquela cara de direção tá entrando muita sujeira lá pela cor e tá vindo óleo aqui beleza guerreiros então é isso aí ó revisão pós compra aqui seguindo a garbosa recebendo a mão de cera aqui ó olha lá essa cera é boa hein olha aí nota 10 hein guerreiros nota 10 numa revisão pós compra também é muito recomendável fazer uma um alinhamento e um balanceamento e aqui ninguém melhor do que ele mesmo o filho de dona salete com o boné combinandinho com o meu olha lá combinandinho boné fazendo o balançamento aqui dessa roda esse aqui é o menino mais chinês do mundo beleza guerreiro aí aqui olha aí ó protocolo águia lavou o alinhamento do tipo de ar e agora tá secando tá vendo Guilherme é isso aí meu filho protocolo águia uma maneira superior de manutenção automotiva é sensacional né não é isso aí olha aí Guilherme segunda mandada olha só segunda mandada do do óleo do câmbio Guilherme é esse aqui vai bastante terceira etapa aqui guerreiros do óleo do câmbio olha lá olha aqui o óleo do câmbio impressionante né e olha o óleo da direção você lembra como estava esse reservatório aqui quando eu mostrei ele antes todo emprasteado aí você tira aqui aí você olha groselha sangue espanhol olha isso sangue espanhol nota 10 né nota 10 sensacional vou resumir em uma palavra nota 10 e aí olha ele mesmo apresentador perito super mecânico mig e eles tá todo mundo combinando mig tá com camisa preta bermuda preta sandália preta eu tô com boné preto camisa preta e a calça preta olha só sensacional e isso que eu vou lá agora como é que é preto e camionete preta sim olha só o milionário vai fazer a última etapa aqui a última gorfada do óleo de câmbio quanto foi milionário já 12 mas esse aí 14 mais um para completar e mais uma agora vai fechar aí na faixa dos 16 litros por aí para trocar acertar o nível e tudo olha lá abastece ali certo e sai aqui e aqui da direção que já foi feita mesmo o mesmo procedimento né mesmo tipo de procedimento e vamos lá esse é o perito mig tudo preto aí o cliente estava aqui agora o cliente estava aqui agora aproveita e mandar uma lavada de teio nela agora acabou de comprar né então falei o protocolo que a gente fez que resolve alojamento filtro de ar limpo certamente a gente passou a gente deu protocolo águia aí eu falei agora você precisa completar essa revisão pós compra aí balanceamento já foi feito também e que resolve olha só olha o mimo aqui ó a gente pintou as pinças olha lá que beleza pintamos as pintas de prata e as campanas de preto é olha lá tá vendo as campanas pretas vem aqui olha lá aí vocês viram aí o óleo Como é que é? É uma cor feia Aí, Guedes, vocês viram aí, né? O olho saiu limpinho Então, dessa maneira, está encerrada ali A diálise O mesmo olho que entrou vermelhinho Saiu lá no retorno Aí está trocado 100% Agora a gente acerta o nível Aqui a esquema net E dá aquele que confere embaixo depois ali Para a gente ver a revisão pós compra parcial Mas vale, valiosíssima Nessa SW4 aqui Show de bola? É isso aí Qual que é essa letra? G? U Ela é assim, U assim Então, como que... Parece um N de cabeça para baixo É assim? Uhum Muito bem, senhoras e senhores Estamos aqui na linda e bela Cidade de Sinop Fazendo um RTC Senhoras e senhores Quem quer melancia aí? Melancia está na venda SW4, revisão pós venda parcial Fazendo um RTC dela aqui na cidade Eu inclusive vou mandar Fazer o alinhamento dela E é interessante a gente fazer esse pós venda aqui na cidade Por que? Tocamos o olho do câmbio, da direção E como eu expliquei para vocês algumas vezes A gente precisa fazer O RTC Testar aquilo que a gente Arrumou no carro, entendeu? Testar aquilo que a gente arrumou Submeter o sistema que foi revisado A teste do RTC E as pessoas perguntam sempre O que é RTC? RTC é relatório técnico de campo Beleza? Então a gente anda com o veículo aqui E faz um relatório A gente faz uma verdadeira Um verdadeiro dossiê De sensações que estamos sentindo De tudo aquilo que a gente precisa Para entregar o carro da melhor maneira possível De acordo com o serviço que foi executado Gravação recebida Ligação interrompida Então guerreiros, é isso aí A gente vai testando tudo aquilo De acordo com o que foi feito O cliente já está ciente Ele vai fazer algum ou outro serviço Futuramente E aí a gente Quem sabe Teremos uma Outra caminhonete acompanhando Que é legal essas caminhonetes Que a gente fica acompanhando Uma raios incrivelmente vermelha Tem aquela cabine simples branca Tem incrivelmente cinza do Do Tiagão A gente só falta aparecer Uma caminhonete de outra marca Para a gente sempre estar cuidando dela Beleza, senhoras e senhores Então é isso aí Como vocês estão percebendo Aquilo que eu falo para vocês Escutem, escutem Se bem que aqui eu estou no asfalto Aí não dá para perceber muito Mas de qualquer maneira Olha o som do silêncio Impressionante, né, Guerrilhos? Como a qualidade da Toyota E a SW4 Eu acho que ainda é mais acentuada Essa qualidade de fabricação interna Dos Dos itens da SW4, né Do acabamento Você não escuta nada Sabe o que é nada? É impressionante Esse semáforo aí Foi instalado agora Até uns 10 dias Agora nos últimos dias Traz esse semáforo aqui Essa avenida aí É a avenida que dá acesso à oficina Ali para cima ali A gente já vai para a oficina Oi, senhoras e senhores SW4 Sensacional, né Esse caminete é diferenciado Agora estou na dúvida Eu preciso da caçamba Ou eu compro a SW4 Para mim E deixa a garbosa na oficina Ou compro um Hilux E venda a garbosa O que vocês acham? Netão Não pode vender a garbosa, Netão Não venda a garbosa, Netão Não faça isso Vamos ver, Guilhos Vamos ver A garbosa é ícone É que nem o Fusca, né O pessoal falou Não, não pode vender o Fusca, não Não vende, não Não dá para vender o Fusca Mas beleza Vamos fazer o seguinte agora Vamos acabar de encerrar aqui o RTC E vamos fazer o alinhamento dela E partir para a baba de águia, beleza? Baba de águia Limpeza do ar-condicionado E coisas do tipo Show de bola? Aí você vê o cara aqui Mexendo no zap No fragante E dá uma olhada aqui E é o terceirizado, hein? Ele pega no fragante Mexendo no zap Rosal! Vamos aí, Netão Vamos aí, Netão Guilhos Desse W4 Pós-compra aí, ó Serviço tem que ser feito Revisão do ar, tá? O ar estava meio fático Não estava muito lá essas coisas O que que isso vai fazer? Revisão do ar Fez um vácuo Gás novo Mangueira nova Você trocar a mangueira? Mangueira, mangueira Mangueira estava com vazamento Colocado o óleo no compressor E ficou pronto E parou o ronco do... Parou, parou, parou Então o ronco do compressor Que teve gente que condenou o compressor pra ele Era só vazamento E faltando gás e óleo Era faltando óleo no compressor, na verdade Aí trabalha com óleo baixo E ele começa a roncar Se deixasse e ia estourar realmente Ele fica com o compressor Olha aí, guerreiros Esse cliente fez orçamento em outro lugar Antes de vir fazer conosco E condenaram o... O compressor do ar dele Era só essa mangueira vazando aqui, ó Tá vendo que ela é nova Completou o lubrificante O gás E tal Resolveu o problema? Resolveu Resolvi o problema Tá funcionando perfeito agora Nota 10, meu filho Nota 10 Ele tá trabalhando no Zap, tá, guerreiro? Ele tá fazendo atendimento Ele é freelance Ali que ela tem o cliente dele Ali é a secretária dele, tá? Tirei onda com ele no celular aí Mas ele tá trabalhando Menino, ela tá até vermelho É tão tucado, tá vermelho, ó Tá lá Beleza Show de bola Muito bem, senhoras e senhores Olha aí, SW4 pronta Revisão pós-concadro Compra da SW4 2008 Tá pronta Olha só Que beleza, hein? Que beleza Olha isso Sensacional, né, guerreiro? Ficou style A pergunta que vocês vão fazer Nos comentários Tenho certeza Então Esse pneu ficou pegando Sim, ficou pegando um pouquinho na frente Ficou com calcinho de altura A gente tinha um pouquinho alto Mas tá pegando Falei pra ele sim Ficar incomodando muito Colocar um pouquinho mais alto Beleza, guerreiro? Esqueceu a roda da Hilux Nova, certo? Aro 18 Roda da Hilux Nova Beleza? Então é isso aí Olha só Sensacional, né? Sensacional Então é isso, senhoras e senhores Mais uma revisão pós-compra Na Águia Automecânica Terminada Show de bola? Com todo o serviço aí Beleza Sábado passado Vocês viram Teve uma revisão completa Revisão pós-compra Essa aqui foi a parcial Beleza? Nota 10 Gostou? Se inscreve no canal Dessa uma olhada pra gente aí Pense em se inscrever no canal aí Beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminante Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço